Olá, estamos começando o Assembleia em Foco desta sexta-feira, dia 11 de setembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Os deputados estão debatendo na Assembleia Legislativa a PEC que cria a Polícia Penal do Piauí. Uma adequação a uma emenda constitucional já aprovada pelo Congresso Nacional. É uma emenda constitucional que a gente está aqui fazendo. É uma adequação a que a própria Constituição foi emendada, a emenda constitucional 104, que cria a Polícia Penal. É uma nomenclatura, ou seja, em cada estado a referência a agente penitenciário é distinta. Então, o que eles querem basicamente com isso é unificar toda essa nomenclatura de Polícia Penal. Os agentes penitenciários, no caso do Piauí, se tornarem Polícia Penal. Então, a gente que está fazendo aqui hoje, na CCJ, é adequar o que já preza a Constituição Federal na emenda 104. A deputada Belém Medeiros do PP solicitou à Secretaria de Estado da Saúde a regularização do mutirão de catarata no município de Picos. O último mutirão da catarata que teve em Picos foi há praticamente quatro anos, quando eu destinei uma emenda parlamentar para que fosse então realizado e oportunizasse as pessoas, principalmente as idosas, o acesso a uma cirurgia que é de um orçamento significativo. Hoje, para você fazer uma cirurgia catarata dos dois olhos, você gasta aí uma média de 7 mil reais. O que inviabiliza para as pessoas mais carentes ter esse orçamento disponível. Então, o nosso desejo é que o Secretário de Saúde, o doutor Florentino, tenha um olhar especial para a região de Picos agora. Já temos muito tempo que oportunizamos as pessoas a terem acesso a esse serviço e agora se organizar para realizarmos esse mutirão novamente na nossa cidade, dando assim qualidade de vida às pessoas que muitas delas chegam a ficar cegas, perder a oportunidade de conhecer o neto, de ver a luz do dia. Isso é realmente muito traumático para as pessoas e ter a possibilidade de voltar a enxergar ou de evitar a cegueira é fazer saúde, é cuidar bem das pessoas, é oportunizar alegrias às pessoas. O deputado Francisco Lima, do PT, destaca o processo de regularização de terras no estado do Piauí. O município de Canto do Buriti foi contemplado com mais de 500 títulos para agricultores familiares. O governo do estado, numa parceria com o Banco Mundial, tem feito todos os esforços para entregar uma quantidade significativa de títulos. Por exemplo, para este ano, a meta é entregar cerca de 5 mil títulos a agricultores familiares. Em Canto do Buriti, o governador participou da entrega de quase 600 títulos, ou seja, são cerca de 600 famílias que tinham acesso precário à terra e que agora o governo do estado entrega esses títulos para essas famílias. Então, acho que é parte da estratégia de reduzir a pobreza, de promover o desenvolvimento com inclusão social a partir da agricultura familiar. O agricultor que passa a receber o título, além de ele ter a segurança jurídica, de que agora ele é, digamos assim, ele tem a posse e a propriedade, ele passa a ter a propriedade e isso vai facilitar ele ter acesso a crédito na rede oficial e também ter a possibilidade de assistência técnica. O deputado João Madson do MDB solicitou à GESPISA a regularização do abastecimento de água nos municípios de José de Freitas e Corrente. Nós estamos aqui pedindo também ao presidente da GESPISA que possa resolver o problema de água de José de Freitas. E o outro problema que já é um problema secular, um problema que eu venho sempre reclamando, é o problema de corrente. O aeroporto e outros bairros da cidade que precisam ser atendidos, que a GESPISA precisa fazer postos para atender a demanda daquele município que vem sofrendo sistematicamente com a falta de água, principalmente agora nesse calor. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta quinta, dia 10 de setembro, foram notificados no Estado 85.225 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 1.947 mortes, 26.015 casos descartados e 82.755 recuperados. Nós estamos ficando por aqui para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. É só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.